Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui, mais um dia. Na verdade, que emoção também, né? Porque são tantas pessoas levando a sério a prática da meditação, se empenhando na prática da meditação. Tantas pessoas na busca, né? Caminhando e buscando cada dia uma parte melhor do caminho. Que honra, obrigada por estarmos juntos nesse mesmo caminho. Sejam bem-vindos. Quem já está chegando, tome o seu lugar, aquiete um pouco a cabeça, como um viajante que anda, 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 anda e chega num prato verde repousante e por ali ele repousa. Seja esse viajante. Como se você andou, andou, caminhou, caminhou dias e dias e aí você chega naquele prato verde repousante. E ali você se acomoda. Observe a sua respiração. Não mude, não altere por enquanto, mas apenas observe a sua respiração. Observe a respiração, vai se conectando com você mesmo. E vamos seguindo. Hoje pela manhã eu fiz um desafio, um convite. Eu não chamo de um desafio, foi um convite pras pessoas que estavam conosco que passassem o dia sem reclamar. Pra gente fazer uma experiência. Como seria passar o dia sem reclamar? Só por hoje. O dia não acabou ainda, hein? Mas só por hoje. Como que seria passar o dia sem reclamar? Como você ficou? Você conseguiu? Se você não conseguiu, não tem problema. Você conseguiu duas horas, três horas? Ah, eu consegui até metade da tarde. Mas o importante é a consciência. O importante é a tomada de atenção. Poxa, eu tava reclamando por algo que não fazia muito sentido. Então, depois se vocês puderem dar um feedback quando eu postar meditação, porque por aqui eu não consigo, sinceramente eu não consigo ler. Mas lá eu gostaria de saber se vocês conseguiram, se isso fez alguma diferença, tocou vocês de alguma forma, se trouxe mais atenção pra sua vida, pro seu dia. E vamos seguir falando um pouquinho disso. Não do não reclamar, mas da responsabilidade pessoal. É um tema que às vezes traz desconforto, né? É um tema que às vezes causa um pouco de desconforto. Mas, olha, eu falo de coração. O que eu falo é assim. Ninguém, mas eu vou dizer por mim, eu não vou generalizar. Eu não consigo levar ninguém a um lugar onde eu não esteja. Então, tudo que eu falo aqui, eu falo a partir de uma referência interna minha. Eu falo a partir da minha experiência vivida, da minha referência interna. Porque eu não conseguiria passar nada aqui se eu não tiver a referência, a minha própria referência, né? Então, eu vou falar a partir de mim, da minha própria referência. No começo é muito difícil não reclamar. É muito difícil, porque a gente tá acostumado, a gente reclama de tudo. E quando você coloca atenção pra isso, aí você começa a perceber, nossa, mas pra que eu tô reclamando? Mas por que eu tô reclamando isso? Para quê, né? E é interessante, porque você começa a enxergar um outro lado. De tantas coisas boas, de tantas outras formas de viver a vida, viver as situações, os desafios, as alegrias. E isso me leva à responsabilidade pessoal. Eu já falei isso de manhã, mas eu quero repetir aqui. Nós não temos como mudar ninguém. Nós não temos como transformar o outro. Não importa se esse outro é meu filho, minha filha, meu marido, minha mãe, meu pai. Então, nem pensar. Irmão, colega de trabalho. Não temos. O outro só muda algo. O outro só transforma algo em si. O dia que ele acreditar que aquilo precisa ser transformado. O dia que ele pensar, isso não me serve mais. Enquanto ele não tiver essa consciência, enquanto ele não pensar isso, eu não tenho o que fazer. Não consigo mudar o jeito do outro. Não consigo transformar o jeito do outro. Eu posso até enganar a mim mesma. E falar, não, agora fulano de tal mudou. Depois de tudo que eu conversei, que eu mostrei, ele mudou. Se ele tá fazendo algo só pra poder agradar a você, a mudança não partiu daqui. Se não partiu daqui, ela não é duradoura. A mudança tem que partir de um lugar interno, uma decisão e uma escolha interna. Neste momento, eu me proponho a fazer diferente. Neste momento, eu reconheço que desta forma não está bom pra mim. E não estando bom pra mim, reflete em quem está ao meu lado. Se a gente pegar um exemplo clássico, mas não tô radicalizando aqui, tá? É o alcoolismo. O tratamento do alcoólatra, o alcoólatra começa o seu tratamento a partir do momento em que ele reconhece. Eu sou um alcoólatra. Eu estou doente. E eu preciso me cuidar. Eu preciso me curar. Antes disso, não adianta pai, mãe, esposa, marido, filho. Não adianta. Tem que ser desse lugar interno. Então, por que eu falo isso? Que é o que dá muita polêmica. Todas as vezes que a gente pensar em acusar alguém ou responsabilizar alguém por algo que eu estou sentindo, traga responsabilidade pra você. Puxa o poder de decisão e de escolha pra você. Porque você pode mudar você. Você pode se transformar, mas você não pode transformar o outro. Não tem como, né? Se a gente pegar o caso do alcoólatra, então eu não posso responsabilizar. Suponhamos, né? Ah, que eu tenha um marido ou um filho com esse vício tão triste. Eu não posso querer mudá-lo. Ele precisa partir dele isso. Precisa partir dele esse desejo de mudança. Mas eu posso transformar em mim o que esse comportamento dói em mim. O que esse comportamento provoca de sentimento, de sensação em mim. O que esse comportamento transforma no meu comportamento. De que forma eu ajo quando o outro tem esse tipo de postura. Então, sempre, a mim eu posso. A mim é a minha responsabilidade. A forma como eu ajo, como eu me comporto, as escolhas que eu faço, aquilo que tem valor pra mim. É de responsabilidade minha. E isso eu posso sempre alterar. Eu posso sempre transformar. Eu posso sempre mudar. Basta eu querer. Agora, o outro não. Por mais que o outro seja o amor da nossa vida. Seja o filho querido. Seja o pai ou a mãe tão, tão, tão amados. O momento deles é o momento deles. E o que eles acham que é certo, o que eles acreditam que é bom pra eles, tem que vir daqui. Senão não é duradouro. E pra vir daqui, pra gente poder ter essa consciência. Pra gente poder ter essa força de fazer uma transformação e ser capaz de olhar para o comportamento do outro. E ok, eu concordo com o seu destino tal como ele é. E eu sigo o meu da forma como o meu é. E eu trazer a responsabilidade para mim do que o comportamento do outro provoca em mim. E eu transformar isso aqui é com consciência. É com uma consciência muito ampliada da vida. Eu poder acolher o destino do outro e o meu próprio destino. A gente precisa de uma consciência ampliada. E a gente consegue isso através da meditação. Agora esses dias, depois que eu comecei a meditação, uma pessoa mandou um direct pra mim assim. Meditação é mágica? E eu cheguei a falar isso aqui, eu não lembro, num desses dias. Não, a meditação não é mágica. Mas a meditação provoca mágicas. Porque ela transforma, ela provoca a magia interna. Ela provoca a transformação interna de tal forma que fica parecendo mágica. Então é isso. Então vamos seguir meditando. Vamos seguir com a nossa comunidade. Com essa grande roda de pessoas conectadas no amor, na compaixão, na paz. Com o propósito de crescer, com o propósito de transformar pelo menos o seu ambiente. Porque se cada um de nós transformar o nosso próprio ambiente, eu transformo o meu, minha vizinha, o dela, o meu vizinho da frente, o dela, o de lá, o dela. Imagina, a gente tem um mundo todo transformado. Bom, vamos meditar então. A gente vai fazer a meditação, como a gente tem feito, em oito ciclos. Quando acabar a respiração, eu vou fazer um pequeno exercício que eu já fiz hoje de manhã. Eu sinto muito quem estava de manhã, mas porque tem pessoas que não estão. E eu gosto muito desse exercício. Então eu vou fazer uma reflexão bem importante. Muito rápida, dois minutos no máximo. Então quando a gente acabar a respiração, eu vou fazer essa reflexão de dois minutos no máximo. Em seguida, eu vou ler a mensagem de hoje do meu livro da consciência. E nós encerramos. Nós vamos fazer a respiração em três ciclos, como a gente já vem fazendo. Respira três, prende três, solta seis. O importante é que a expiração, quando você soltar o ar, seja mais longa do que a inspiração. Então, expiração mais longa do que a inspiração. Se te incomoda prender o ar, então inspira, prende, solta. Se o prende te incomoda, não tem nenhum problema. Não o prenda. Não prenda o ar, solta. Então, inspira em três e solta em seis. Se pra você, ok, prender, expira em três, prende em três e solta em seis. Pras pessoas que têm mais dificuldade. E aí, de novo, é uma referência minha. É a forma como eu usei quando eu comecei a meditar. Eu tinha muitos pensamentos. Então, a forma que facilitou a minha vida foi eu colocar a minha atenção no movimento que o ar fazia. Então, o ar entra, vem até o meu abdômen e o ar sai. Então, eu acompanhava como se eu fosse um ultrassom. Eu acompanhava o caminho do ar e eu acompanhava o caminho do ar saindo. E com meus pensamentos, muitas vezes eu pensava. Inspirando agora e depois expirando agora. Então, segue isso que fica fácil pra você manter a sua atenção na sua respiração. Se você prende no segundo tempo, então, inspira. Se você prende nesse momento, perceba a energia que gera na sua cabeça e em todo o seu corpo quando você segura o ar dentro. Tá bom? Vamos colocar nossa coluna retinha, ereta. Eu sempre tensiono e solto. Pra eu sentir melhor a minha coluna. O ombro levemente pra trás. A cabeça apoiada em cima do pescoço. Confortavelmente, sem gerar tensão. Apoie os seus pés no chão, se você estiver sentado numa cadeira. Ou perninha de índio, se você estiver numa cama, num sofá. Se você quiser recostar, pode encostar. Não tem problema. Só mantenha a sua coluna reta. Ok? Eu vou desligar os comentários. Pra que a gente possa colocar a nossa tensão toda na nossa respiração. Tá bom? Então, nós vamos contar oito ciclos nas pontos do dedo. Então, uma respiração, duas, três e oito. Se a minha contagem, o meu tempo for diferente do seu, então, se você terminou e eu ainda não terminei, continue fazendo. Não tem problema você fazer três a mais, dez a mais respirações. Não tem nenhum problema, tá? Se eu for mais rápida do que você, se eu terminar e você ainda não tiver terminado, também não tem problema. Siga respirando. Siga fazendo a sua respiração. Combinado? Então, vamos começar. Eu convido que você gentilmente feche os olhos. Só pra poder te trazer mais pra dentro. Tchau. 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 Permaneça com seus olhos fechados. Permaneça com seus olhos fechados. E respire normalmente. Apenas observe a sua própria respiração. Observe a sua consciência e onde está a sua atenção. Tchau. E então, com um profundo sentimento de apreço, pense no valor da existência humana. E no seu potencial extraordinário. Pronto para desabrochar. Pronto para desabrochar. Pronto para desabrochar. Pronto para desabrochar. E que é essencial fazer dela o melhor uso possível. Pronto para desabrochar. 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 mais importante para você na vida. Sinceramente, observe o que é mais importante para você na vida. O que você precisa atingir, o que deve descartar para conseguir o bem-estar autêntico e viver uma existência de significado? O que você precisa atingir, o que você deve descartar para conseguir o bem-estar autêntico e viver uma existência plena de significado? Sinta todas essas respostas surgindo dentro de você. E quando os fatores que contribuem para a felicidade verdadeira estiverem claros para você, imagine que eles desabrocham, florescendo e expandindo na sua mente. Quando estiverem claros para você, imagine eles desabrochando, expandindo na sua mente. E decida alimentá-los dia após dia. Cuidar e alimentar dia após dia. Decida manter pensamentos de bondade pura que envolva todos os seres da Terra. Apenas pensamentos de bondade pura que envolva todos os seres da Terra. Para que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do Universo. Que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do Universo. Que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do Universo. Nesse momento, a partir deste lugar de conexão que você está agora, a partir desta qualidade de presença, sinta o seu coração e a partir do seu coração, faça sua oração, sua prece. E a partir deste lugar, a partir do Sr. S epáclare da Terra. Se você puder, mantenha ainda os seus olhos fechados. Eu vou ler a mensagem de 26 de outubro do meu livro da consciência. Um bom coração é a melhor religião, disse Dalai Lama. Fazer o bem, conectar-se com Deus. Quem procura ver o bem no outro encontra mais momentos de harmonia do que de discordância. Quem tem bom coração é generoso e procura ajudar as pessoas à sua volta. Quer ser um instrumento para melhorar o mundo. Você não precisa de dogmas nem de doutrinas. Viva no amor e sentirá a presença divina em sua vida. O mundo precisa de bons corações. Seja um deles. Traga suas mãos até o seu coração. Sinta o seu bom coração que o planeta precisa. Seja o bom coração que a sua família precisa. Que os seus vizinhos precisam. Que os seus amigos, seus colegas de trabalho. E a partir deste lugar, deste bom coração, sinta um sorriso nascer. Um sorriso genuíno, puro, com a força de um bom coração. Sinta esse sorriso amoroso e genuíno, indo a todas as pessoas que você ama e gostaria de impactar nesse momento. Sinta o seu bom coração indo até todas as pessoas que você ama e que você gostaria de impactar neste momento. Que elas recebam o seu bom coração. E sorria. Sorria para cada uma delas. Sorria para todos os bons corações que você encontrar na sua vida. E também para todos aqueles que ainda estão no caminho. Em direção a um bom coração. Sorria. Abra os seus olhos. Que sejamos todos bons corações. Gratidão. Gratidão. É o que me toca nesse momento. Vou poder estar aqui. E amanhã, às seis da manhã, estaremos juntos mais uma vez. Gratidão. Vocês. Um quarto vós. Um abraço. Um abraço. Um abraço.